Olá pessoal, boa noite, hoje é domingo com um golaço do amapaense Igor Paixão pelo campeonato holandês. Ele fez o terceiro gol da equipe do Feinorte, olha lá o gol aí aparecendo na tela, olha só a jogada do amapaense Igor Paixão. Golaço, olha só novamente o replay do gol do Igor Paixão jogando na Europa e fazendo muitos gols, gols bonitos do nosso craque o amapaense Igor Paixão. Olha aí o gol, novamente o replay, gol lá no ângulo, sem chances para o goleiro. Está aí o Igor Paixão comemorando o belo gol, está aí o treinador vibrando com esse gol, o terceiro gol da equipe holandesa que lidera o campeonato holandês. Está aí a torcida comemorando o gol do amapaense Igor Paixão, está aí olha o Feinorte, lidera com 79 pontos, 32 jogos, 24 vitórias, 7 empates e uma derrota em segundo do PSV com 71 pontos, está aí o Igor Paixão agradecendo a Deus pelo gol, pela vitória da equipe holandesa no campeonato holandês. O amapaense Igor Paixão.